Sejam muito bem-vindos a mais um episódio podcast Os Gêmeos. Palminha! E esse episódio, a gente vai aqui apresentar daqui a pouco os convidados pra vocês. Esse é o nosso quarto episódio podcast Os Gêmeos. E esse episódio a gente escolheu um tema massa pra falar pra vocês aí. E o tema é, qual que é o tema? Lançamento ou perpétuo? Como vender todo dia? Esse é mais ou menos o tema que a gente vai falar aí hoje. E a gente tem como convidado aqui Pedro Aredes, Juliano Leme e aqui o meu host também, Fernando Gêmeo, Daniel Crivelli, podcast dos Gêmeos. A gente, só pra falar rapidinho, a gente criou esse podcast pra falar mais sobre essa área do marketing digital de lançamento, de produtos perpétuos, de infoproduto, curso online, tudo pra trazer mais informação de qualidade aí pra vocês. E se divertir também, né? Por que não, né? Depois tomar aquela cervejinha, né, Pedrão? Com certeza, pode faltar. Eu acho que nem precisava fazer o podcast, é só deixar filmando os bastidores que a gente tava conversando, já dava o podcast. Então a gente podia ter eliminado isso, né? A sorte que a câmera não tava ligada, né, Juliano? Com certeza, né, cara? Ainda bem que não tava ligada, né, pra não entregar o ouro antes da hora, né? É, com certeza. Então eu queria que vocês se apresentassem aí e falassem um pouco o que vocês fazem pra galera conhecer vocês aí. Show, meu nome é Pedro Aredes, sou sócio da Agência Penguim. A gente tem como expert o Micha Menezes, acho que boa parte de vocês devem conhecer. E hoje é nosso único expert, ele também é sócio da Agência Penguim. E tamo aí, a gente, eu sou o CMO da Agência Penguim, faço a parte técnica ali, né, trabalho na parte de TI mesmo, que é pouco valorizado, mas é uma das partes mais importantes do marketing digital ali. E tamo nessa, desde 2015, batalhando aí. Carregando o piano, né? Com certeza. Todo mundo pensa que é só o Micha que aparece ali pra vender, né, não sabe o trabalho, o carregador de piano que tem por trás. Então, muito bem-vindo, carregador de piano da Penguim, Pedro Aredes. Por isso que eu convidei ele aqui, porque ele tem muito conhecimento pra passar pra gente aí, pra vocês. E a gente segue nessa. Meu nome é Juliano Leme, quem não me conhece... Cara, é engraçado, né, porque é tanta história. Hoje eu sou CEO e fundador da Interap. A Interap era uma agência e hoje não é mais. Eu sempre gosto de deixar isso claro pra galera. A gente é uma empresa da área da educação, porque a agência presta serviço, né? Então, a partir do momento que você não presta serviço, você não é uma agência. Então, a gente se especializou em montar negócios dentro da área da educação. Hoje nós temos como sócia a Monja Coen e a SOS Educação, né? Então, o nosso modelo é um pouco diferente, porque a gente tá buscando equity, a gente tá buscando outro formato, que eu vejo, pelo menos no mercado digital, poucas pessoas falando. Então, a gente tá indo pra um outro viés aí. Podemos falar muito disso aí, hein? Modelo de negócios, né? Tendência de modelo de negócios, construção de branding. Eu acho que é um assunto bem massa. Vamos falar muito disso aí. É bem legal isso aí. É uma visão do Juliano que ele já tá na frente de muitos players aí. Já tá tendo essa visão de branding, construção de mercado aí, construção de negócio mesmo digital, não só de lançamento, né? Então, a gente vai falar muito disso aí. Eu queria, então, saber um pouco do Juliano, já que a gente já tá com ele. Vamos passar a bola aí. Juliano, como é que você começou aí? Conta uma história, como é que você começou na parada? Rapidinho pra gente. Cara, eu comecei no marketing digital em 2005, meu. Minha primeira conta do Google, minha MCC do AdWords lá, que era AdWords antes de ser Google Ads. Marca lá hoje. Eu até mostro pra molecada quando vai lá na Interap. Olha, comecei em 2005, tudo era mato. O Google nem tinha no Brasil, né? E aí montei meu primeiro e-commerce nessa época, cara. Em 2006, 2007, montei uma... Aproveitando que a gente tá aqui em São Bernardo, que é minha terra natal, eu tinha um amigo meu aqui, que ele tinha uma marca de roupa chamada Rostyle. Aqui vive um skateboard. Quem é daqui deve conhecer, né? Já ouvi falar, já. E aí eu montei um e-commerce, cara. Nessa época, comecei a fazer meus primeiros anúncios no Google. E aí depois eu montei uma agência tradicional de marketing digital, na época, na transição daquelas listas amarelas para o Google. Então, cara, eu pegava a lista, ligava pros clientes, fechava business pra caramba. Eu peguei essa transição do offline pro online. E aí, cara, em 2009, eu conheci o Maurício, que era fundador da TV ABCD. A gente se conectou. Cara, esse cara inovou, foi muito legal, porque ele já fazia transmissão ao vivo antes do YouTube. E eu achei sensacional aquilo, porque ninguém fazia. Os streamings ainda eram... Ninguém conhecia direito o que era aquilo, e o cara já fazia, só que faltavam muitas coisas pra melhorar. Eu mandei um e-mail pra esse cara, e a gente acabou virando parceiro de negócio. Aí a gente fundou a TV Bernou naquela época, mais ou menos 11, 12, 2012. E em 2016, cara, eu tive uma experiência com o Infoproduto, com o Leandro Aguiar, eu conheci ele muito tempo atrás, que na época que ele tinha estúdio, tinha produtora, eu tocava na igreja, ele tocava na igreja, a gente se conheceu nos bastidores da igreja. E aí, lá na frente, 2014, mais ou menos, ele me chamou, porra, velho, eu tô trabalhando com tal de Érico Rocha aí. Nem ele sabia que era o Érico Rocha, né? Caraca, velho. Você já começou logo com o Érico Rocha. Ele que inovou naquela parte de vídeos, eu já tinha muito contato com ele. E aí, em 2016, pra 2017, ali, ele virou sócio do Augusto Cury, ele parou de prestar serviço pra galera, e me chamou pra fazer o tráfego do Cury. Aí eu ajudei ele no tráfego do Cury, depois do Cury, ajudei ele, montei um time de afiliados, virei gerente de afiliados, a gente bateu nossos recordes como afiliado. E aí, então, a gente rompeu a parceria e eu virei sócio da Monja Coen. Mas é uma longa história, depois entro nesse detalhe de como foi essa transição. Boa. Vou deixar essa história da Monja Coen pro final, pra galera ficar curioso, que é uma história bem legal. É legal. Já conheço ela há mais tempo, mas é legal. Vou dar uma antecipação aqui pra vocês. É uma história de amor e ódio. Então, vou dar essa antecipação aqui pra vocês, ficarem meio curiosos, porque no final ele vai contar essa história da Monja Coen. Então, vamos lá. Pedro, eu queria agora passar a bola pro Pedro. O que é melhor, Pedrão? Lançamento ou perpétuo? Ixi, aí tem pano pra manga, hein? Eu costumo brincar que, na verdade, não tem um melhor do que o outro. Eu sempre vou defender o perpétuo, porque somos criados do perpétuo. Mas eu acho que uma não exclui a outra. Eu acho que as duas trabalham muito bem juntas. Você não precisa ter um ou outro. Só que, pra começar, eu começaria com o perpétuo. É muito mais fácil, tem muito mais tato, precisa de menos investimento, menos autoridade. Então, pra começar o perpétuo, e aí depois que você tiver já escalado no perpétuo, você põe um lançamento. Eu acho que esse, pra mim, é o melhor caminho. Agora, se tivesse que escolher um, eu iria de perpétuo. Perpétuo é o futuro. Massa. Conta pra gente como que você conheceu esse estilo de lançamento perpétuo. Eu já sei aqui, mas eu quero que você conte pra galera. Boa. Como que você começou essa, como que você entrou nesse mundo digital do lançamento perpétuo? Tá. Eu tinha uma agência tradicional em 2015, e ela faliu. Ela faliu, eu tinha um ano de casado, tava sem perspectiva, e aí minha esposa falou, tipo, pô, volta pro CLT, arruma um emprego, depois se você quiser empreender de novo, a gente vê qual que é a possibilidade. E aí, nesse dia, apareceu um anúncio pra mim de analista de marca digital. Eu nem tinha começado a mandar currículo ainda, tava preparando meu currículo, e apareceu um anúncio pra mim de analista de marca digital. Falei assim, pô, legal isso aqui, né? Vou me candidatar. E aí, me candidatei, com uma semana, eu fui contratado. Então, tipo, nem deu tempo de preparar o currículo, eu já tinha sido contratado. E foi numa empresa que se chama Queimandiária, que já tem esse modelo de negócio desde aquela época. isso foi em 2015, e eles já estavam no mercado desde 2014. A Queimandiária, pra quem não conhece, é a maior empresa de fitness online, né? Então, tipo, todo... Eles que começaram fitness online aqui no Brasil, e desde aquela época, eles já tinham produtos como Mamãe Sarada, Missão Fitness, então, são produtos da vanguarda do fitness online. E lá, eles nunca trabalharam com lançamento. Desde o início, desde o start deles, em 2014, o dono da Queimandiária, apesar de ser criado pelo Érico Rocha, ele nunca viu o lançamento como a grande diferença dele. Porque, pô, todo mundo quer emagrecer todo dia. Então, tipo, você não quer emagrecer daqui a três meses, quando o cara vai abrir um carrinho. Então, todo dia tem gente querendo emagrecer. E ele pegou um mercado que era Mamãe Sarada na época, que, além de querer emagrecer, tinha a mãe todo dia. Então, tipo, a mãe queria emagrecer agora, depois de ter o filho. Então, foi ali que eu entrei nessa empresa, passei quase dois anos lá, que, inclusive, foi onde eu conheci o Micha Menezes, meu atual sócio. E ali, nesses dois anos, eu conheci de tudo de perpétuo. Porque, desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu vi o cara fazendo mais de um milhão de reais por mês só com tráfico perpétuo, sem precisar fazer lançamento e nada. Então, tipo, lá em 2015, saindo de uma falência, eu vi um cara faturando um milhão por mês num produto perpétuo, sem precisar de lançamento, sem, tipo, sem precisar construir audiência. A expert dele, na época, tinha 15 mil seguidores só. Então, tipo, não tinha nada e o cara já faturava um milhão. Então, era pesado. Já vai um insight aí para a galera, né? Que não precisa ter milhões de seguidores para você lançar um produto bom e ter lucratividade e faturar muito na internet. Isso não quer dizer que quem tem poucos seguidores vai fazer isso, mas... Ajuda. Ajuda, né? Mas se o conhecimento for bom e o estrategista for bom, o tráfego for bom, se o produto for bom, com certeza dá para fazer uma grana legal. Ainda mais se o nicho for um pouco fechado ainda, né? Exato. Às vezes, 15 mil seguidores mais qualificados ali para aquele nicho é um caminhão de dinheiro. A gente que é especialista nisso sabe disso, né? Então, tem que saber analisar tudo isso. Então, não precisa de milhões de seguidores para você fazer sucesso no digital. Já é um paradigma que a gente quebra aqui. Inclusive, eu tenho duas amigas que elas participaram do podcast, né? Um beijo para a Andressa, para a Adriana. Elas fizeram 100 mil reais em sete dias sem Instagram. A Adriana odiava Instagram, mas elas fizeram com um e-mail só. E não foi muito, tipo, lá atrás, não. Foi 2017 para 2018. Então... É, tem muita gente que questiona, tipo, ah, porque 2015 era fácil vender. Realmente era fácil. O produto, na época, era 300 reais e a gente fazia com CPA de 10 reais. Para quem não sabe, CPA é custo de aquisição de cliente. Só vou resumir o que é CPA aqui, porque para não ficar técnico, né? CPA é o quanto você gasta de grana para fazer uma venda. Por exemplo, se você investe 100 reais no tráfego e você teve lá, sei lá, 100 acessos, a cada 100 acessos, 10 pessoas compraram o seu produto, você gastou lá 10 reais para fazer uma venda. Tem gente que não entende isso. Exato. Então, tipo, na época, o CPA era muito fácil. Hoje, realmente, é difícil você fazer uma venda de 300 reais só com 10 reais, com 15 reais, igual a gente fazia na época. Mas ainda é possível com, sei lá, 100 reais, 110 reais, fazer uma venda de 300 reais bem tranquilo. E aí, depois, tem várias estratégias para você aumentar esse ticket e a gente pode abordar isso mais para frente. mas o grande trunfo do perpétuo é que uma, você consegue controlar ali o CPA muito mais fácil, muito mais ajustável do que no lançamento. Diariamente, né? Diariamente. Você consegue mexer na máquina ali diariamente com o carro rodando, que a gente fala, e fica muito mais fácil de você escalar sem tomar prejuízo. E aí, Fernando, eu vou passar a bola para você, já que você começou com o lançamento e não com o perpétuo. Lançamento ou perpétuo? Cara, eu não entendo nada de perpétuo. Hoje, eu vivo de lançamento. Tem uma casa com piscina, com churrasqueira só de lançamento. Então, eu vou defender a minha raja, velho. Eu vou defender a minha parada. Eu amo o perpétuo, eu acho bem legal. Tipo, olhando você aqui, eu fico babando aqui. Fala, caralho, que da hora, né, mano? CPA de 10, tal. Aí, eu fiz a conta aqui, ROID 30, sei lá o quê. Aí, eu fico fazendo essa conta, né? Mas, eu tenho que defender. Acho que lançamento, para mim, é uma coisa que é um evento só, atrai muita gente num evento só, num lugar só, te dá muita autoridade, te dá muito crédito. E aí, depois do lançamento, você pode vender as outras coisas e fazer o perpétuo e aproveitar aquele público que você conquistou naquele evento. Então, para mim, lançamento tem esse poder que o perpétuo, eu não vejo com tanta, com tanta, como se diz, quantidade desse poder. É tipo um super saiadinho o lançamento. É aquele cara que solta o poder ali e vai matar todo mundo. Aí, depois, você aproveita a parada. Então, eu amo o lançamento, até porque o Expert também, ele fica muito feliz, assim, porque o Expert não pensa só em dinheiro, né? Ele pensa em autoridade, ele pensa em reconhecimento, ele pensa, nossa, o meu ego aqui está voando, nossa, eu estou maravilhado, né? E como a gente trabalha com o Expert e depende do Expert, também o lançamento dá essa parte do ego para o Expert. Nossa, tenho 10 mil pessoas ao vivo me vendo, olha que legal. O perpétuo é tudo debaixo dos panos ali e você consegue vender e não ter tanta participação do Expert. Só entrando nessa parte do ego, isso que você falou é verdade, o lançamento, ele dá a possibilidade de ter resultado mais rápido. Isso é verdade. Você não pega um produto perpétuo se o Expert não tiver autoridade e já pluga 200, 300 mil reais no mês com ele. Ele precisa ter uma escadinha, você faz os primeiros 10 mil com ele, depois os 30, depois os 40, depois os 6 em 30, os 100 mil reais em 30 dias. Mas, diferente do lançamento, que realmente o lançamento ele pode plugar um lançamento de 2, 3 milhões na primeira tacada, se for bem feito. só que a longo prazo que você vai construir na autoridade do Expert que tem perpétuo todos os meses. Então, no primeiro mês você fez 100 vendas, no segundo você fez 200. Quando chega no final do ano, você tem lá 10 mil alunos no perpétuo e esses alunos são evangelizados. Evangelizados. Eu gaguejo, tá, gente? Então, relaxa. Eu também gaguejo várias vezes. Já que a gente falou um defender o lançamento e o outro defender o perpétuo, eu vou passar a palavra para o Juliano e perguntar, Juliano, como você fez para unir o lançamento e o perpétuo de uma forma que seja lucrativa e produtiva também? Como você fez isso com os seus produtos que eu sei que você já fez isso? Cara, eu penso muito em negócio. Eu não penso se vai ser perpétuo ou lançamento. Para mim, o que importa é o quanto vai sobrar no final do ano lá no nosso bolso. Entendeu? Então, cara, eu não defendo nenhuma bandeira. Eu defendo faturamento. Defendo o que? Lucro. Principalmente a lucratividade. Eu gosto de previsibilidade. E aí, a gente desenha todo o nosso planejamento, o quanto a gente quer alcançar e vai ver qual estratégia é mais adequada para eu conseguir aquele resultado. Ah, Juliano, você gosta de lançamento? Cara, se der dinheiro, eu gosto. Eu amo. Ah, perpétuo? Amo. Tanto que eu jogo o modelo híbrido. Então, a gente faz lançamento, eu tenho produto vendendo todos os dias, eu tenho previsibilidade, de caixa e tenho picos de faturamento. É esse meu game, entendeu? Então, cara, a sacada é você olhar o negócio e não olhar a estratégia que você vai usar para vender. Porque a estratégia, cara, todo mundo defende lançamento, perpétuo, a porra toda. Mas, na real, todos têm a mesma coisa. Sabe o que é? O suporte pós-venda. Ninguém fala disso, né, velho? Verdade, verdade. Todo mundo está só olhando ali o quanto entra. E aí, quanto de reembolso você tem, velho? E foi exatamente esse tema que a gente falou no podcast anterior, para quem quiser ir lá visitar, é o episódio 3, a gente falou muito sobre o produto, da importância de ter um bom produto, como ter um bom produto, porque muita gente fala de venda, estratégia, não sei o que lá, mas, no final, muita gente também não tem um bom produto, por isso que acaba fracassando. Então, o segredo de tudo, primeiro, é ter um bom produto, óbvio, né? Mas aí depois a gente vai para as estratégias para aumentar a lucratividade, né? É, sabe o que eu vejo, cara? A galera se preocupa muito com método e com técnica e esquece do negócio, né? O que é pensar no negócio? Cara, tem um especialista X aqui hoje, ele tem 5 mil seguidores. Qual que é o nicho que esse cara atua? Você já rodou, a galera não roda pesquisa, velho. Tudo que eu faço é com pesquisa, mano. Por quê? Eu quero identificar se vale a pena o meu esforço naquilo ali. Eu não quero sair que nem louco, queimando cartucho. Então, primeira coisa, cara, que a galera tem que olhar hoje é o quê? É o todo do negócio. E depois ver como vai chegar naqueles objetivos. Aí você vai construindo escadas. A galera quer queimar a ponte, entendeu? Quer sair do ponto A para o B sem percorrer a jornada. Então, cara, eu sempre olho, eu e o meu sócio, que é o Rony Saran, a gente sempre olha, cara, a gente tem uma meta, a gente quer faturar tanto. Aí a gente vai desconstruindo a parada. Beleza, para eu faturar tanto eu vou precisar fazer isso, 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 isso. Aí eu chego naquele resultado. É lançamento ou perpétuo ou, cara, que seja um semente, que seja um... Enfim. Whatever. Boa, é isso mesmo. Eu acho que falta bastante isso no nosso mercado amadurecer e olhar mais como construção de negócio e menos como lançamento, perpétuo, ou o que seja. É olhar um negócio como um todo, que todos têm financeiro, têm administrativo, têm o marketing, têm o sucesso do cliente, tem uma série de... É como qualquer empresa, não é mágica, né? Põe o dinheiro ali no Google e sai faturando. Não existe isso, né? Exato. Sai comprando carro, né? Isso é engraçado, cara, porque a galera, todo mundo tem um sonho, a galera está acostumada a ver os guruzinhos aí do Instagram e XPTO e a galera já... Mano, carro, casa com piscina, helicóptero, a porra toda. E olha só, é atraída só pelo lifestyle, esquece do trabalho duro que tem ali por trás. Isso que você falou faz todo sentido, né? Cara, marketing digital, ele tem que ser mais olhado como negócio e ele é difícil como qualquer outro negócio. Porém, o marketing digital, qual que é a vantagem? A vantagem do marketing digital é a escala, porque a gente consegue escalar em menos tempo, entendeu? Mas o que vem por trás, cara, é o padrão de qualquer empresa que tem por aí. E tem gente que nem entende o que é escala. Para vocês que não entendem o que é escala, é a possibilidade de ganhar mais com menos funcionário. E a gente sabe muito bem disso, né, Daniel? Exatamente. A gente saiu de uma empresa de 200 funcionários, então vou explicar a escala num exemplo. A gente tinha 200 funcionários e a gente faturava um milhão por mês. E do um milhão por mês, sei lá, não sei nem quanto sobrava. Não sobrava 5%, nem isso. Vai, sobrava 50 mil. Hoje a gente, com quatro, cinco funcionários, fatura, pode faturar o mesmo milhão com uma margem maior de 30%. E pode faturar ainda mais, pode escalar sem sair do lugar. É essa a parada da escala, é a possibilidade de você ganhar mais. Se você está num CLT lá, mesmo que você seja vendedor, você tem um limite. Você vai ganhar lá seus 5 mil reais por mês, mais a sua comissãozinha, e você vai sempre vender e você vai sempre bater naquele teto. E o que o Juliano falou é escala. Você não tem, céu é o limite. Hoje parece pouco, um milhão. Daqui a 10 anos, a gente vai estar falando de 10 milhões, eu acho. De 100 milhões. Eu sempre simplifico o lance da escala da seguinte forma. Eu estou aqui conversando com você, numa linha de raciocínio, eu estou alcançando uma pessoa, num mundo offline. No online, eu comunico uma única vez e alcanço milhares de pessoas. Então, eu amplifico a minha voz. Resumidamente, é isso. Sim, exatamente. E pegando esse gancho agora para falar um pouco do Pedro. E aí, com esse negócio da mentalidade ainda está muito imatura, de um especialista achar que aquilo não é um negócio, aquilo é só uma prestação de serviço, ou é achar que é só vou colocar meu cursinho lá e se vira para vender, sabe? Não desfazendo isso, mas a mentalidade, como ela está imatura ainda, eu queria saber do Pedro, por que você resolveu não ter mais um modelo de negócio de lançar pessoas e passar a lançar só produtos próprios da Pinguim? Se tem a ver com essa mentalidade imatura do mercado? Deixa eu falar uma coisa para ele, aproveitando essa brecha aqui. A Pinguim já deixou de ser agência faz tempo, então ele precisa parar de falar agência, velho. É verdade. Eu tenho que tirar... A gente já, internamente, a gente nem considera a palavra agência, a gente só fala Pinguim e aí no contrato social também já é Pinguim Negócios Digitais, a gente nem tem agência no nome mais. A turma conhece como agência, mas realmente a gente já não é uma agência desde o meio do ano passado, quando foi essa virada. E por que foi essa virada? A gente, desde o começo, nosso primeiro lançamento nosso, como agência, antes mesmo de ter o nome Pinguim, foi do Michel Menezes. a gente trabalhava como CLT dentro de uma empresa do mercado de infoprodutos, mas quando a gente fez o primeiro lançamento foi do Michel Menezes. E como deu muito certo, a gente falou assim, cara, a gente também sabe fazer, não precisamos da estrutura da empresa que a gente estava, a gente também sabe fazer. Vamos pegar outro especialista, não vamos ficar só com um especialista. O que deu certo? Conta para o pessoal aí, você pode falar os números? Não, lá não deu certo, o primeiro a gente botou R$ 1.900, contando com ferramenta e tudo, e voltou R$ 14.900. Lançando o quê? Lançando o Michel Menezes, na época era acelerador de anúncios. Esse foi o nosso primeiro lançamento. E aí depois, no mês seguinte, a gente já fez outro lançamento que colocamos acho que R$ 4.000, voltou R$ 20.000 e poucos mil. E aí isso, no terceiro mês, a gente falou assim, cara, vamos lançar mais pessoas. Isso é o que a gente sabe fazer, só que para a gente escalar, a gente vai precisar de novos especialistas, para a gente ter muito dinheiro. É muito louco. Isso é muito louco, porque a gente vem com uma... É porque a gente vem de agência tradicional, então na agência tradicional... Tem que pegar mais cliente, de pôr na carteira. A gente pensa que a escala, ela vai vir na horizontal. Exatamente. Quando você cai a ficha que você fala que a escala pode vir na vertical, tudo muda, velho. Você pode ter um especialista com vários produtos e não vários especialistas com produtos diferentes, entendeu? Aí a primeira... Decidimos, vamos lançar especialistas. Pegamos quatro de uma vez só. Nossa. E aí intercalamos, né? Tipo, vamos lançar um em cada mês. E aí pegamos... Não, em cada mês não, em cada semana. A gente ia plugar um, tipo, enquanto um estava captando lista, ia lançar, e dentro de um mês a gente ia ter lançado quatro especialistas. E pegamos especialistas começando, todos... Nunca tinha... Uma pessoa já tinha lançado, mas as outras três nunca tinham lançado. E um deles ia colocar um investimento que para a gente na época era alto, era 15 mil reais. Então tinham... Os outros produtos eram baixos, eram dois, três mil reais por lançamento. Mas esse específico que era o último da linha que a gente colocou, era o último do mês, era de 15 mil reais. E aí começou o primeiro, o primeiro lançamento e deu errado. A gente falou assim, não, essa especialista não era boa, não. Vamos para o segundo no segundo da semana. Na segunda semana flopou de novo. Aí ele falou assim, não, é esses dois que não sei. Na terceira semana deu errado, de novo. Ele flopou os três lançamentos. E a gente falou assim, cara, o próximo não pode lançar, o próximo tem investimento, o próximo tem 15 mil reais, não vai flopar, não tem nem como, era um bom produto. Aí, de novo, flopou, e esse flopou muito assim, tipo, a gente colocou os 15 mil reais e voltou 900 reais, a gente fez uma inscrição só. Meu amor. Aí a gente voltou para a casinha e falou assim, calma, vamos rever aqui. Aí não continuamos, nenhum dos especialistas quis continuar, mas ainda assim a gente falou assim, vamos escolher melhor os especialistas. É beleza, aí como naquela época o Mish começou a ter uma relevância no mercado, aí começaram a chegar especialistas melhores para a gente. Aí chegou um, um personal trainer na época, que a gente era especialista, a gente tinha muito conhecimento do fitness. Do avatar, como conhecer o avatar ficava mais fácil vender. Pegamos bons especialistas na época e a gente chegou a ter 14 especialistas como clientes, que na época a gente ainda nem se considerava sócio do negócio das pessoas, era realmente na co-produção mesmo. E aí a gente chegou a uma época que nenhum dos três tinha vida, porque não tínhamos funcionários, a gente tinha um cara de suporte, que na verdade era o filho do Luiz, ele era estagiário, que é um dos nossos sócios, e a gente tinha mais um, mais uma pessoa, que era o designer. e ele era designer e também fazia uma parte de vídeos e tudo mais. Então eram cinco pessoas tocando 14 lançamentos. Meu amado. Alguns no perpétuo, outros lançamentos mesmo, só que não tinha vida. Não tinha vida. Aí está vendo, está vendo o Anny, Anny e Gabi, os caras tinham cinco funcionários, funcionários em entanto, cinco pessoas trabalhando com 4 especiais. 14. Estamos bem, estamos com dois, está bom, né? Aí a gente sentou numa mesa e falou assim, eu, o Luiz e o Micho, a gente falou assim, cara, a gente não tem vida. Tirando o do Micho, nenhum dos especialistas estava dando muito certo. Para a gente falar assim, cara, vamos ficar só com ele. Mas a gente percebeu que nosso foco não estava, tipo, a gente estava com tanto foco dividido que não tinha nem como, até o do Micho começou a ir mal nessa época. Porque, tipo, não tinha foco. Cinco pessoas tocando 14 especialistas, era impossível algum dar certo. E aí a gente, demitimos 10, escolhemos 4, ficamos só com 4. Na verdade, nós demitimos 11, ficamos com 3 e pegamos mais um, que era melhor ainda. E aí ficou isso por bastante tempo. Ficamos com esses 4, com esses 5 especialistas contando o Micho, 4 de fora e o Micho. A gente sempre considerou o Micho um dos especialistas da agência. Qual que era o Micho dos 4? Só para entender. Vamos lá. Era um de finanças, que era um... hoje é uma das principais atores do investimento, não tem importância falar, que era um dos nossos clientes. Ela é uma corretora de coisas lá de BH também. A gente tinha no lixo de fitness também. Espera que eu vou lembrar, tem um ano já que a gente demitiu eles. mas tinha uma adestradora e a outra... Bom, esqueci a última que nós ficamos. Não tem problema. Mas, assim, era um nicho diferente. Era um nicho diferente. E aí ficamos com essas 5 especialistas durante quase um ano. E aí, no final do ano, nesse ano que a gente estava só com esses 5 especialistas, o nosso faturamento da agência foi de 5 milhões de reais. foi o nosso maior faturamento. A gente tinha quintuplicado do ano passado. Só que a gente foi olhar no progresso, o Michel representava 90% do nosso faturamento. Nossa! E dava 20% do trabalho. Então, a gente falou assim, cara, não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido. Ter 10%, tipo, 80% da nossa equipe estava cuidando dos especialistas. Então, o custo era muito alto. Só que representava só 10% do faturamento. Então, a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos demitir todo mundo e ficar só com o Michel. Só que a gente... É uma responsabilidade muito grande, né? Você ter um especialista só. Mesmo porque o risco é muito grande. O passe do Michel fica, tipo, passa a ser, tipo, se acontecer alguma coisa com o Michel hoje, a gente tem que rever tudo dentro da agência. Então, a gente tomou essa decisão. Então, a gente está há um ano fazendo esse modelo de negócio. A gente tomou... Ainda bem que você não tem mais agência. Então, você não vai ter que rever mais. Exato, exato. Eu tenho que parar de falar agência. Então, não, tudo bem. E aí, nessa virada, a gente já sabe que a gente não pode depender exclusivamente do Michel Menezes. Então, a gente já começou a estruturar outros modelos de negócio para que os alunos que chegam pelo Michel se desaguem em outros especialistas que são nossos. A gente vai criar novos produtos de pessoas que é desse mercado e que as pessoas que entram pelo Michel precisam. Às vezes, a pessoa precisa de aprender um pouco mais de design que o Michel não ensina. A pessoa precisa aprender a parte de vídeo que o Michel não ensina. Então, a pessoa que entra pelo Michel vai acabar se desaguando em outros produtos e a gente também está muito focado no equity que poder vender a pinguim um dia trabalhar também com software. Então, todo mundo que está no mercado contrata software. Então, hoje, sei lá, hoje nosso custo de software deve estar beirando uns 15, 20 mil reais. Então, tipo, por mês. Quanto desses softwares que eu posso reconstruir sendo o produto da pinguim que a pessoa que entra no produto do Michel pode comprar o nosso produto? Ou seja, eu aumento o LTV do cliente que está vindo pelo Michel e a gente acaba não dependendo só de um especialista. Então, eu acho que esse é um papo bem profundo de não depender, de ter um especialista e não depender dele. Sim, é isso. Julio, é o que a gente estava falando aqui. Você começou a pensar como empresa e não mais correr atrás do dinheiro. Exatamente. Então, você pensou no planejamento e falou opa, aqui quantos por cento eu invisto? Cara, não faz sentido isso. Você começou a pensar como empresa e isso fez vocês focarem num negócio só e pensar não, eu posso crescer aqui na vertical tranquilamente e aí você pega o outro lado tá, mas como que eu faço para não depender de um especialista? Aí você começou a ver tudo como um negócio e isso que fez a sua empresa desenvolver e agora você está mais seguro porque antes você estava com 14 clientes entre aspas e não estava seguro. Sem vida. Sem vida. Não estava seguro. Acho que é isso. É que na realidade, cara, quando você começa a amadurecer a gente vai passando por estágios. Você começa ali dentro do mercado beber aí você começa a engatinhar aí você começa a dar os primeiros passos quando você vira adulto eles falam caraca, você começa a repensar tudo. Então, essa consciência que dentro do mercado de infoproduto cara, existe um ecossistema e não necessariamente dentro desse ecossistema você precisa lançar um monte de gente. Cara, a gente está construindo por exemplo o business da SOS educação, velho, é surreal. Eu vou vender por exemplo desde o manual de instrução para os pais até missões para fora do país para o cara conhecer modelos de educação de outros lugares que já é outro então, cara, é visão. Tem que ter noção que existe um ecossistema e dentro de vários nichos é possível criar um ecossistema que uma coisa conecte na outra. Então, quando você começa a ter essa consciência cara, óbvio que vem com maturidade com o tempo. A gente começa a entender que o menos é mais, né? Então, a sacada é essa. É, o próprio Tiago Nigro mudou o modelo um pouco de negócios dele porque ele viu que estava dependendo só do rosto dele. Acho que dá para fazer um... Falando do Tiago Nigro eu sou amigo do Perini, né? A gente se conhece há muito tempo. O Perini não investia em tráfego. Os lançamentos dele eram tudo orgânico. Nem a Malu, nem a Malu Perini. Ele começou a investir depois do Tiago entrou. É, que o Tiago Nigro comprou um pedaço deles lá começaram a criar esse modelo de negócio. O Perini ele bateu um recorde dois minutos tudo no orgânico só nos stores, velho. Sem um real de tráfego. É um jeito de se vender, né? Lógico que isso não é sustentável a longo prazo, eu acho. Justamente. Por isso que ele falou. Porque é o seguinte. Cara, a galera pensa no curto prazo. Ah, dinheiro no bolso, pagar minhas contas, pagar minhas contas, boleto não parar de chegar. Só que chega uma hora que o dinheiro perde o peso, velho. Você conquistou tudo o que você tinha para conquistar. E agora? Para onde eu vou? Sim, sim. Né? E só para concluir o raciocínio do Tiago Nigro foi exatamente isso. Até os grandes reveem as coisas. A gente não tem que ter vergonha de rever nosso modelo de negócio. Cara, como diz a minha sócia Monja Coen, nada é fixo, nada é permanente, cara. A gente está em constante evolução. Então, o que acontece? Dentro de um modelo de negócio, você vai pivotando ele até chegar no ideal. Eu tenho meu irmão empresário também, eu vivo brigando com ele, brincando. Eu falo, cara, você não é empresário. Por quê? Se você parar hoje, sua empresa morre. Você só vai ser empresário de verdade a hora que o seu negócio não depender de você. Você entendeu? Isso se encaixa em qualquer business, cara. Lançamento, enfim, velho. E é exatamente o que o Pedro está pensando, já está construindo isso muito legal com o Michel e já ter essa visão e vocês têm a visão que estão assistindo também para ter essa visão de não... Está acabando esse negócio de o cara fazer sete lançamentos no ano e ele ser o super-homem e ele fazer tudo e ele fazer conteúdo e ele fazer lançamento. Não, isso vai acabar. Foi uma onda que passou e ainda está na crista da onda ali, mas eu acho que a tendência é a gente migrar para outro modelo de negócio. E isso é o que eu estou falando que o Tiago Nigro teve a visão. Porra, o negócio está dependendo muito de mim. Eu tenho o primo rico, mas eu toda hora tenho que estar com a cara lá. O que eu vou fazer? Ele criou a Finclass, que é hoje um dos maiores cursos de finanças do Brasil e quem sabe do mundo, porque tem grandes nomes ali, com um ticket baixo que não dependesse tanto dele, que ele construísse um equity com ele sendo CEO, mas ele tendo vários parceiros que formam ali. Se ele não quiser dar aula na Finclass, ele não precisa. Tem Howard Marks, tem Bruno Perini, tem o Guilherme Beschimol. Então, é isso que é legal. A galera não sabe o que é equity. O equity é quando você parte para a construção de uma marca. Então, você está construindo um ativo que vai poder ser vendido no médio e longo prazo. Então, ele junta... Porque ele não está preocupado ali, o Nigro, vender cursinho de 50 conto, velho. Não é isso. O jogo é outro. O jogo é o quê? É ele conseguir colocar o máximo de pessoas para dentro que vira um produtinho de entrada, depois ele constrói uma esteira que ele vai ofertando produtos cada vez mais caros e a marca dele vai ganhando peso. Peso, por quê? Porque ela gera receita mensal. E aí, quando essa empresa chega nesse modelo de gerar receita, sem depender do sócio, fundador, que rode meio no piloto automático, essas empresas estão com equity e são vendidas. Eu vou dar um exemplo. Eu sou aqui de São Bernardo e não sei se vocês conhecem a Canaltech. Não conheço. A Canaltech é um dos maiores portais de tecnologia do Brasil que faziam review de produto. Review de celular, review de um monte de coisa. Ah, sei. Já ouvi falar que a Canaltech é uma mão com barriginha. Isso. Quem comprou a Canaltech agora foi a Magazine Luiza. Por quê? A Magazine Luiza sacou que a Canaltech gera conteúdo, ensina sobre o produto e depois faz uma oferta e vende o produto. E eu acompanhei toda essa transição porque os fundadores são meus amigos. Esse mundo de afiliados, essa parada, eu que apresentei para eles na época. Quando eles viraram essa chave, a Magazine Luiza chegou e falou opa, vem cá. Os caras como afiliados no Magazine Luiza estavam vendendo meia milha, uma milha a mês. Nossa. Entendeu? E aí o que aconteceu? A Canaltech marca. O que aconteceu com a Canaltech? Foi absorvida pela Magazine Luiza que entendeu que o marketing está através da educação. E muita gente não sacou que você... Eu sempre faço uma diferença, falo para a galera. Esses dias eu fui fazer uma call com um amigo meu que é dono de uma grande empresa, a empresa do cara é multibilionária e eles fazem o marketing com o papel do vendedor chato. O que é o vendedor chato? O vendedor chato é aquele que você encosta na vitrine da loja e ele vem aqui. Posso te ajudar? Cara, ninguém suporta o vendedor chato. Mas ele vende. Ele vende, mas poderia vender muito mais. E ele ganhar o quê? O respeito e a autoridade. E gera reciprocidade e o cara sempre vai voltar lá e vai aumentar o LTV dele. Então, o nosso modelo de business hoje, de vendas, gera valor para depois fazer venda. Entendeu? Então, cara, é uma cadeia. Você viu que a gente falou tantas coisas e uma coisa está conectada na outra? Sim, parece que é tudo igual, tudo é a mesma conversa. É meio avatar. Os outros falam, mano, essa parada é tipo avatar. Você conecta o rabinho lá na terra, conecta tudo. É muito louco, mas é isso. Entendeu? E o segredo que você falou está aí. Para mim, você zerou o jogo agora. É o conteúdo. Você criou relacionamento, criou um conteúdo massa ali, o cara vai pedir para você vender alguma coisa. Pelo amor de Deus, me vende alguma coisa. Cara, sabe o que é legal? Porque assim, eu vejo em vários casos esse lance de gerar valor e venda. Você sabe que o nosso mercado de lançamentos, entre aspas, ele só é novo porque ele é feito no digital. mas isso daí já é feito no mundo offline há muito tempo. Eu sempre dou o exemplo da GM. Sabe aquela propaganda da GM? Não compre o seu carro agora. Nos próximos 45 dias, vamos abrir o portão da fábrica, nananá, nananá. É o PPL. Bicho, isso é um PPL e quando abre o portão da fábrica é o lançamento, é a abertura do carrinho. Então, isso não é novo. O Jeff Ralk, ele só modelou e trouxe o que já existia para a internet, para o online. E aí, a galera, cara, às vezes fica tentando reinventar a roda, saca? E fica travando em coisas ali. A turma esquece que... Porque hoje, o termo marketing digital, ele, na verdade, é só o marketing. Onde que está sendo feito que é no digital. Então, em breve, o marketing digital vai deixar de ser marketing digital e passar a ser chamado de marketing. Porque é o que é a base. Eu vou dar um exemplo, esse lance da reciprocidade, só não te cortar. Vocês gostam de Lindt? Aquele chocolatinho da Lindt? Quem não gosta, né? Vocês já chegaram em uma loja da Lindt? Lindt, lembram que uma moça vem com um bombonzinho para te dar? Já aconteceu com vocês? Não, nunca fui na loja. Cara, então vai lá em São Caetano que vocês vão ver. Você entrou na lojinha da Lindt, a primeira coisa que a pessoa faz é te dar um bombonzinho, cara. Você sabe o que isso gera? É, porque é reciprocidade. Você vai querer comprar uma coisa. Você fala, caraca, velho, ela me deu um bombom, você se sente mal e não retribui aquele favor. Porque foi sem intenção, né? De uma moça assim, ah, não tem intenção nenhuma, vou dar um bombonzinho. Justamente. E aí sai do papel do vendedor chato. Então, o segredo está onde? Gerar valor primeiro para depois você ofertar, entendeu? Isso aí é mais antigo ainda. Eu quero dar um exemplo agora, já para matar isso aí, dar um boxe. Mulher. Relacionamento. Você vai levar a mulher para jantar. Você vai levar a mulher para jantar. Por quê? Você gerou valor para ela. Jantou, gerou valor, aí ela vai ficar com você, aí vai fazer, vai poder acontecer alguma coisa. Eu não vou falar desse tema aqui não, porque... É perigoso, hein? Esse tema aí é brabo, né? É, daqui a pouco vem a história da monge, hein? Esperem aí que... Como ele conseguiu a monge e é de um jeito bem legal. Então, a gente, quando vai na casa do Pedro, ele dá um pão de queijo para a gente, para a gente ficar ali... É isso, é isso, Pedro. Aí, se ele ver que a venda está braba, mas não está saindo, ele vem com doce de leite. É, é doce de leite. Pão de queijo com doce de leite é bom, hein? Nossa, é bom, hein? Os mineirinhos são embaçados na comida. Como é que você é magrinho assim, Pedro, comendo pão de queijo e doce de leite? Genética, né? Genética, né? É, cerveja ajuda a diluir também. É muito curso fitness que ele vende, velho. É verdade, vendeu tanto curso fitness... Isso é verdade. Não, o tanto de gente que eu já emagreci vendendo curso fitness, nossa senhora... Deus retribuiu através da genética. Exatamente. Boa. Então, a gente estava falando de várias coisas aqui, de como ver a visão como um negócio, como ter uma visão mais legal, mas acho que tudo isso que a gente falou aqui, tudo isso não vai funcionar se a gente não tiver um bom especialista. E aí eu quero ouvir... Aqui vem um gancho para a gente contar a história da monja. Boa. Juliano, como escolher um bom especialista? Como saber se ele é bom realmente? Nicho, produto, sei lá, bom trabalhar com o cara? Eu sei que a maioria das coisas é trabalhando mesmo, mas como você enxerga isso na hora de você fazer uma prospecção, por exemplo, para ter um sócio, como você fez com a monja? Você escolheu a monja. Como você vê isso? Como saber se é um bom especialista? E já aproveita e já conta a história da monja. Cara, tudo começou ali, a minha primeira experiência foi com o Cury, né? Trabalhando junto com o Leandro Aguiari. Então, eu comecei fazendo o tráfego, eu comecei a notar o perfil do Cury, notar a forma do storytelling com o Leandro Aguiari. Eu utilizava as narrativas que ele utilizava. E aí, isso começou a me criar um padrão do tipo de especialista que eu queria lançar. Então, a parte comportamental do especialista, para mim, faz muito sentido. E, cara, acho que foi 17, 18 ali, não lembro agora exatamente a data, a gente estava pegando pesado lá com o Aguiari, vendendo os cursos dele como afiliado, tinha parado já a parte de fazer tráfego interno para o Cury. Começamos a voar. E chegou um dia o Aguiari e falou, cara, foi legal até aqui, bacana, mas agora a gente não quer mais ter afiliado. E cortou. E por coincidência, né? Eu falo que é deucidência, cara, que eu acredito em Deus demais, né? Que eu tive uma namorada, essa história é muito louca, né? Eu até me rupiou. É, cara... Essa namorada, cara, ela não conhecia muito sobre infoprodutos, sobre o mercado digital, e para ela o mundo corporativo tradicional é o que realmente fazia o game, né? Que era o que dava certo. Ela chegou em mim e me comparou, velho, com um cara do mercado tradicional, fulano de tal, da consultoria de marketing digital para a Toyota, para a GM, para o fulano, para o Beltrano. E você? Na época eu já estava fazendo o Cury. Eu falei, filha da mãe, cara. E ela já comparou assim? Vocês já tinham terminado? Ou foi no dia assim? Foi num dia X lá, a gente já tinha terminado, eu não lembro agora, já faz um tempão. Mas, cara, é engraçado. E ela me comparou, velho, ela ativou um dos meus piores gatilhos, a comparação. Eu odeio ser comparado. Nossa. Aí veio na minha cabeça, quem que é a pessoa que essa filha da mãe mais gosta? Meu irmão. Na hora, Monja Coen veio na minha cabeça. Pá! Monja Coen veio na minha mente, eu falei, enquanto eu não virar sócio dessa monja, eu não vou ficar em paz. Meu irmão, foi um ano. Eu tentando em contato com a monja, ligava no templo, aí os monjinhos lá atendiam, ah, Monja Coen não está aqui, desligava na minha cara, que não sei o quê. Aí eu falei, onde é o templo? Fui lá no templo, eu conheci uma moça que tinha uma prima que era parente da Monja Coen, me falou onde era o templo, aí eu fui lá nesse templo. Primeiro, eu tive que conversar com o braço direito da monja, que a monja não dá as meditações sempre, ela tem os braços direitos dela, lá que aplicam as técnicas de meditação. Fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira, fui a quarta. E ela não é nada de aparecer? não via a monja de jeito nenhum, eu falava, meu Deus. E você já estava com o pitch já preparado? Você já estava com o pitch na cabeça, falando, se eu encontrar a monja, eu tenho um minuto, o que eu vou falar para ela? Cara, foi muito engraçado, velho, porque a minha vida sempre foi movida a desafios, né? Eu estou escrevendo um livro, estou terminando, estou no quinto capítulo, falta pouco, que é o título do meu livro, é o Errado que Deu Certo, o meu apelido era Errado, velho, de verdade. E nesse meu livro, a história do Errado que Deu Certo, a minha vida sempre foi histórias de superação, cara, toda a minha jornada. E é cara, para mim ali, eu sabia que era só uma questão de persistência mesmo, velho. Aí eu fico zoando hoje, eu falo para o Rony, meu sócio, que ele me deve 11 horas de meditação, porque, cara, foi brabo ali o negócio, aí chegou uma hora que o bicho começou meio, e aí não vai fechar com a monja, começou a rolar aquela pressão, falei, velho, eu vou fechar a monja, vou fechar com a monja. Aí consegui o contato lá, daí os caras falaram, ah, é o neto da monja que cuida dessa parte. Eu convenci, o primeiro cara que eu convenci foi o discípulo da monja lá, que era o braço direito dela. Depois eu convenci o neto dela, e aí em terceiro lugar eu convenci ela, cara. Mas esse processo... Por causa da namorada. Quanto tempo demorou? Um ano. Um ano. Um ano prospectando. Eu convenci a monja no ano de 2017 para 2018, o primeiro lançamento que eu fiz da monja foi em 2019. Mas você sabe que eu fechei uma especialista parecida, né? Vou contar rapidinho aqui só para contar o caso. Não, imagina se o Juliano tivesse uma mulher, gostasse de uma mulher, né? Está ferrado, velho. Vai ficar uns cinco anos atrás da mina para... Porque se... Para um especialista ele ficou um ano e a pessoa um ano e a pessoa, né? O cara, não, estou gostando daquela mina lá. Está fudido, vai perseguir até a morte. Contrata o Pedro para o tráfego, né? Que já vai fazer tráfego. esse daí eu já ia fazer um remarketing cavernoso, quebrar todas as objeções. Boa. Eu, para fechar a especialista, eu sempre quis trabalhar com especialista da música, né? Sempre, agora nem tanto, né, Daniel? Mas eu falei, não, quero trabalhar com alguém da música, alguém da música que eu amo fazer música, gosto para caramba do sertanejo, enfim, toco violão, componho um pouco. Aí eu falei, vamos fechar com alguém da música. Aí tinha uma moça que ela era fonaudióloga, né? E ela era fonaudióloga de gente famosa, tipo, famosa assim, ah, o Pericles, sei lá, o Jorge Versilo. Ah, tinha uns camarada lá, aí comecei a acompanhar lá nas redes e tal, dava umas bizoiadas, umas comentadas ali e tal, não deu certo e tal. Tipo, não deu certo assim, o approach. Eu falei, quer saber, mano, eu vou fazer fonaudiologia para eu cantar. E aí eu fui fazer a consulta. Era, acho que 500 pau, a primeira consulta. Ela falou, mano, é caro, mas eu vou lançar essa mulher. Aí fui fazer a primeira consulta, ah, não sei o que, fiz, não sei o que, mas o que você faz, né? No final da consulta, ah, eu sou um marketing digital, tal, faço, aí na segunda consulta, eu só esperei o gancho, ela começou a reclamar do tempo dela, puta, eu não tenho mais agenda e precisava ganhar mais, precisava mudar meu escritório para cá, para o lado e tal. Eu acho que eu tenho a solução para você, você está bobeando aí, a sua consulta é 400 reais, fiz uma continha para ela, mostrei minha hotmart para ela confiar a evidência, meu hotmart na época estava uns 200 mil reais no mês ali, aí ela pirou, eu falei, eu quero ter esses 200 mil para mim, né? Aí eu fechei, a especialista não deu certo, mas eu fiz essa parada aí. Cara, isso é muito legal, porque na minha história de lançador, dificilmente alguém me abordou e eu abracei o projeto. Normalmente, eu que escolho o especialista, porque, cara, vai muito além só da grana, né? Se você não tiver tesão naquilo que você está fazendo, na parada, vai chegar uma hora que vai ter um teto ali, né? Você vai falar, cara, estou infeliz, não está valendo mais a pena. Mas, cara, o que me motivou lá na Monja, primeiro ponto, foi o poder do ódio, porque eu nunca sabia nem quem era a Monja Cunha naquela época. E é engraçado, eu fico pensando assim, o Pedro é aquele cara que chegava na balada e beijava todo mundo, né? Porque ator especialista era um encareteiro. Era um encareteiro. O Juliano é aquele cara que chama para jantar, vai no parque, cantar de patins, sabe pro pai, conhece a mãe primeiro, sei lá, o cara... Cara, mas a minha parada é esse tiro de sniper, né? O Pedrão já não, o Pedrão já dando tiro para todo lado. Mas olha para você ver, o meu primeiro especialista é o que eu continuo até hoje. Então, tipo, o primeiro especialista que eu fechei é o que virou meu sócio e o que é o único que eu tenho até hoje. É o Misha. É o Misha. Mas a história com o Misha foi o seguinte, eu já trabalhava com ele, né? Nessa empresa de infoprodutos. Ele fazia o tráfego e eu estava na parte de integrações, a parte de growth mesmo. E aí, eu vinha naquele dinheiro, né? Todo rolando, a gente batendo meta atrás de meta, a gente saiu de faturamento de um milhão, chegamos em novembro, fizemos cinco milhões, a gente falou assim, cara, eu quero isso para mim, velho, eu quero isso para mim e eu vou arrumar alguém para lançar. E aí, na época, eu comprei o Eric Rocha, né? Você comprou o Eric Rocha? Na época, eu comprei o... Eu já tinha... Ah, estou zoando. Foi um pouco baratinho, baratinho, baratinho. O fórmula. O fórmula de lançamento, e aí? E aí, eu peguei, lancei uma menina que, inclusive, era funcionário também da Queimandiara. Caramba, essa agência aí tem um brilho, né, velho? Cheio de especialistas lá. Isso, era a menina do RH lá. Fui e lancei ela e deu errado. Deu errado, sim, empatamos na época. E aí, eu falei assim, beleza, eu já consegui algum dinheirinho ali, mas nada, tipo, na época, sei lá, a gente deve ter feito, colocamos 300 reais e voltou mil reais. E acho que as vendas vieram mais das amigas dela e tal. Das amigas do orgânico. do orgânico. Mas eu vi que tinha alguma coisa ali. E aí, eu falei com a minha esposa, minha esposa que tinha comprado o curso para mim na época, o fórmula. E aí, naquela, tipo, vou arrumar alguém para lançar e tal, olhei nos familiares, não tinha ninguém para lançar e tal. Falei assim, aí, um dia, conversando com o Misha, na época, ele nem era Misha, nem era Michael, para quem não saiba, para quem não saiba, para quem não sabe, o Misha não chama Misha, chama Michael. Michael. Eu chamava ele de Maikin. Físico, né? Já tem um nome fantasia ali, é um nome artístico. Eu chamava ele de Maikin na época. Eu falava assim, Maikin, vamos lançar um negócio seu, velho? Mas o que é que nós vamos lançar? Eu falava assim, sei lá, velho. Tipo, qualquer coisa que colocar na sua mão, você vende, porque o Misha sempre foi muito carismático. Ele já era engraçado? Ele já era. Não, aquilo que todo mundo vê nos stories, que todo mundo vê nos anúncios, a criatividade dele já é, ele é normal assim, não é um personagem. Já, tipo, quem convive com ele sabe que é aquele ali mesmo. Ele sempre, sempre muito sorridente, sempre muito carismático. E aí, no almoço qualquer, assim, eu falei assim, cara, vamos lançar qualquer coisa sua. Ele tinha um canalzinho que falava de relacionamento cristão no Instagram, tinha pouco mais de 10 mil pessoas. Na época, 2015, era 10 mil pessoas, era relevante. Sei lá, vamos lançar para a sua turma. Só que a gente pensou, cara, relacionamento cristão, ele falava com a turma de 14, 15 anos. Tipo, ninguém vai comprar nada ali. Tipo, todo mundo está curtindo. E casa com 18, né? É. Não, era o pessoal que seguia ele nesse Insta, era realmente a criançada que estava começando a ter um relacionamento, porque na igreja você começa a ter um relacionamento muito cedo ali entre os próprios integrantes ali. E aí, eu falei assim, cara, vamos lançar qualquer coisa sua. Aí, fiquei maturando ele. Eu devo ter, todo almoço eu falava assim, cara, escolhe alguma coisa sua. Vamos ensinar, você vai ensinar a ser piloto de avião, você nunca ter pilotado, mas qualquer coisa que colocar na sua mão nós vamos vender. E aí, fiquei maturando, maturando, até um dia eu falei assim, cara, e aí ele bateu uma meta muito agressiva lá, ele falou assim, já sei, nós vamos ensinar isso que você faz aqui. Aí ele falou assim, nossa, mas o Matheus, que era o nosso chefe na época, o Matheus não vai gostar não. Porque o Matheus sempre foi muito, tipo, cara, não conta para ninguém o que nós estamos fazendo aqui. Porque, tipo, na época era revolucionário, né? Ele participava do Platinum, do Érico, mas mesmo assim, ele mesmo nem contava as coisas lá para dentro, porque a gente estava, naquela época, fazendo muito barulho. Voando. Voando. E aí, o que a gente fez? Aí eu disse, beleza, decidimos que iria ensinar tráfego. Naquela época, tinha poucas pessoas falando de tráfego. Tinha o Torriani, a Camila Porto, falando bem, bem... Tinha o Pablo Escobar também, lá na Netflix. É, falando... A galera do tráfego, né, velho? E do tráfego, né? Sempre confunde. Confunde. Tráfego, para quem não sabe, quando a gente investe um dinheiro na internet, no Google, no Facebook, para vir, para divulgar um anúncio, para a pessoa comprar alguma coisa. Isso é tráfego. E aí, com 20 dias, tipo, do dia que nós decidimos o que ia lançar, 20 dias depois, a gente estava com o produto pronto e abrindo um carrinho. Misha, não tinha audiência nenhuma. Só para conectar a sua pergunta, tipo, como que escolhe especialista? Cara, primeiro, você tem que se identificar muito com especialista. Tipo, eu escolhi um especialista que não tinha nem produto, não tinha nem... Nem ensinava nada. Eu falei assim, cara, ele era tão carismático, ele tinha uma desenvoltura na frente das câmeras, ele gostava de ensinar as pessoas. Então, tipo, é muito além do ninja que você vai atuar, é muito além do... de qual... qual produto que você vai vender. É muito mais a pessoa, porque você vai virar sócio da pessoa. Independente do modelo de negocio, é um valor fixo, é coprodução. Velho, você vai virar sócio da pessoa. É muito contato, né? É muito contato. É o perfil, né? Eu falo assim, cara, eu sempre contrato na Interap pessoas baseadas no perfil. Porque ferramenta, qualquer um aprende. Agora, comportamento e personalidade, não. Não. Exatamente. É isso. Cara, é postura, é tudo, né? É verdade. E aí, nessa de... Na época, é porque tudo começa com um tipo, ah, vamos só lançar alguma coisa. Realmente, tipo, eu acho que poucas pessoas já começam o negócio montado mesmo, o negócio. Então, na época, a gente fez uma coprodução de 50-50, mas desde o primeiro, desde o primeiro lançamento, que a gente decidiu, eu contratei ele, sem saber o que ele ia ensinar, decidimos juntos o que ele ia ensinar, criamos todo o curso, ele gravou lá na casa dele, ele tinha uma câmera antes, então conseguimos, ele mesmo se gravou, gravou o curso, subimos na Hotmart, lançamos e fizemos esse resultado colocando 2 mil reais, era mil reais dele, mil meu, e a gente falou assim, cara, se der errado, cada um segue seu caminho. Quanto foi o resultado? 14 mil e 900. Que legal. E aí, só que, nesse momento, o Luiz, nosso terceiro sócio, também já tinha, já fazia parte, o Luiz só não colocou dinheiro, mas ele já fazia parte do negócio, e desses 14 mil que voltaram, a gente nunca quis tirar o dinheiro dali, que aí foi que nasceu o negócio, que a gente poderia ter cada um ficado com 7 mil e vamos lançar mais uma vez, aí cada um coloca mais um pouquinho, só que a gente entendeu desde o começo ali, e aí já entrando na parte de relacionamento, que a gente tinha uma sociedade ali, apesar de, naquela época, ser dois CNPJs diferentes, era um CNPJ dele, e na verdade, nem era meu CNPJ, porque eu estava falido, era o CNPJ da minha esposa, então tinham dois CNPJs, mas no primeiro lançamento, a gente já entendeu que ele era uma sociedade, mas a gente se conectava muito bem, os três sócios, cada um com suas habilidades, e um sendo especialista, o Luiz na parte de COP, na parte de organização, eu na parte de TI, de estratégia, só que cada um, os três se ajudavam ali, cada um tinha um suporte ali, uma expertise, e a gente acabou fazendo um lançamento, que foi o que deu, gerou resultado até hoje. E que eu acho muito legal no produto de vocês, que o Misha, ele é a cara do negócio, mas muita gente não sabe, mas quem entrega o curso, não é só o Misha, é o Luiz entrega o curso, o Pedro entrega o curso, eles, cada, depende da especialidade, é cada um que ensina, eu inclusive sou o cliente de vocês, não sei se vocês sabiam, mas eu já comprei o acelerador. E já achou o cara que fica dando problema lá no suporte. Não, não, não. Inclusive, o suporte deles é um dos mais dedicados do Brasil, assim, no nicho de marketing digital, eles mesmos que fazem o suporte, tem os dias na semana, os horários definidos, é muito bem organizado o suporte deles, então isso eu acho muito legal, quando a pessoa, assim, se envolve com o produto, óbvio que isso é um modelo de negócio, não tem certo, não tem errado, mas eu acho legal isso, porque o cara, quando ele está ali no meio, ele vê o lado do outro, então o Misha, tipo assim, ele deve ter uma gratidão eterna por vocês, porque ajudou ele a construir o produto, né, tudo, e entregar o produto também, então isso eu acho legal em vocês três, que vocês três participam muito do negócio, não é só o Misha, o Misha é o que todo mundo vê, mas o resto ali, quem carrega o piano é de extrema importância para o negócio também, eu vejo isso como um negócio bem positivo. É, para escolher especialista, assim, hoje a gente já está bem mais maduro, né, e a gente também erra, eu acho que, o que a gente faz, né, normalmente que eu aconselho, né, porque não dá para saber de primeira, ah, não, esse cara é da hora, às vezes você foi da hora hoje, daqui uma semana você já vira bipolar, e aí vai viajar, fala que não vai gravar vídeo, já começa a dar trabalho, então não dá para saber, assim, da primeira, segunda, terceira conversa, se realmente vai dar certo, então a gente faz um lançamento teste, assina um contrato de lançamento teste, coloca tudo combinado ali, abre um zoom, grava essa conversa, explica todo o lançamento teste, porque uma das coisas que eu mais vejo que dá problema é o combinado, ah, você não combinou isso, você não falou aquilo, ah, essa despesa você não tinha falado, ah, esse negócio você não tinha falado que tinha gravado esse outro vídeo, enfim, coloca todo o combinado, abre um zoom, e aí conversa todo o combinado, e aí faz esse bendito lançamento teste, se vai ser lançamento de semente, passareano, interno, a porra toda, não importa, aí já vai dar para sentir se o cara gosta do que faz, que é o que você falou, se você gosta dele, se ele trata as pessoas bem, porque a gente teve um monte de situações que não dá para você saber em um, duas, três reuniões, então a gente precisou fazer três lançamentos com especialista, para saber que ele não era um especialista para a gente, entendeu? Então, é complicado você, a gente fala que na teoria é tudo lindo e maravilhoso, mas para pôr na prática, eu acho que o principal é, faz um lançamentinho com ele, vê se dá match, se o beijo é gostoso, e depois você vai para a cama, casa, faz o que você quiser, e mesmo assim pode dar errado também, Pode dar errado também, depois do lançamento, o que eu ia te falar é, que muitos alunos perguntam para a gente também, se eu devo continuar com o especialista ou não, e vai muito, tem um determinado momento que é muito de feeling mesmo, não é só resultado, porque às vezes o cara está te dando dinheiro, mas está te dando tanto trabalho, e está te tomando tanta energia, que se você tivesse um especialista, que seja um especialista mais tranquilo, que te entrega as coisas no prazo, que grava as coisas que você pede, você vai ter muito resultado, porque você fica refém daquele cara, que às vezes já começou a te dar um dinheirinho, e você fala assim, pô, mas eu vou largar agora, que está me dando um dinheirinho, então o feeling ali de relacionamento é muito importante nesse momento, de tomar a decisão de ficar com o especialista ou não. É, com certeza. Cara, aquilo que eu falei, hoje eu não sou movido mais por grana, o que me move não é a grana, é o projeto, e a projeção de médio e longo prazo, eu penso muito nisso. Se você está em um projeto, que não te dá uma projeção de médio e longo prazo, e que você não consegue se enxergar, naquilo, de uma forma que você almeja, pula fora, entendeu? Porque vai ser só desgaste, e eu vejo muita gente dando um move em ponta de faca, insistindo naquilo que às vezes não tem futuro. Eu acho que também tem um pouco de sorte, tipo assim, não que o, um exemplo, você encontrar o Misha, para mim assim, lógico que ele é muito bom, mas foi uma ponta de sorte, porque ele começou um negócio do zero, o Misha podia... O Instagram dele tira zero pessoas, ele tinha acabado de perder o Instagram. Eu acredito no fator sorte, mas eu também acredito no fator competência. Exato, mas é o que eu ia completar, se não fosse a competência dele, o Misha não ia crescer. Mesma coisa da Monja, se ele não fosse competente... Cara, e na sua situação, você foi um cara que fez a faisquinha, que talvez o Misha demorasse dois anos, depois de dois anos ele falasse, não vou mais entrar, porque tem o fulano agora, tem o Sobral, tem o não sei o que, tem o não sei o que assado, talvez não vou mais entrar. Que nem o meu filho. Semana passada, semana retrasada, mais ou menos, eu estava com os caras do Corpo Explica, vocês conhecem o Corpo Explica? Eu conheço. Os caras começaram do zero, sentaram numa mesa de um bar lá, XPTO, ah, quero lançar não sei o que, não sei o que, tipo, fecharam o Renato lá, o Elton e a Vanessa lá, a menina, e montaram o Corpo Explica, não tinha nem Instagram. Os caras hoje são um dos caras que fazem... Gigante. Eu estava lá semana passada, a meta dos caras é 100 milha esse ano, de faturamento. Os caras começaram do zero e o Instagram dos caras é pequeno, hein? E é muito bom o lançamento deles, eu já acompanho. O que isso quer dizer? Quando você tem uma estratégia bem definida, um foco bem alinhado, e os sócios estão alinhados, a parada voa. Então, eu acredito na sorte, mais ou menos, cara, a sorte é legal, bacana, eu acredito que se você está num lugar certo, num momento certo, se você estiver preparado, preparado para aquilo, aí dá match nas coisas. Porque quantas oportunidades você já não perdeu na sua vida, que você não estava preparado? Sim, sim. Só complementando isso, de estar preparado para uma oportunidade, que é muito importante, porque tem gente que espera especialista, tipo, fica na casinha dele lá, achando que vai cair um especialista de um milhão de seguidores bombado com produtos já validados. Só que relacionamento é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui de network, hoje tem menos eventos, mas ainda assim, existem grupos de mentorias, existem mastermind, que se você quer grandes oportunidades, você vai ter que estar com grandes pessoas. Então... Isso é um paradigma também, porque todo mundo gosta de contar as coisas boas, o sucesso, ninguém gosta de contar o fracasso. A gente já contou um monte. Não, a gente contou mas não de lançamentos específicos. O fracasso da vida a gente tem um monte. Agora eu vou contar um fracasso de lançamento. Conta aí. Ano passado, eu lancei uma matriz global estourada, velho. A mina, milhões de seguidores. Acho que eu sei quem é, hein? Mano, eu tomei um ferro de 400 pau, velho. Então, seguidor, meu irmão, não paga boleto. Seguidor não é garantia de nada. Então, eu acredito muito mais em construir um cara do zero, um profissional do zero, sem seguidor, sem nada, sem autoridade, e fazer essa pessoa crescer, do que ir lá e pegar... Tem vários casos, os caras lançaram o Whindersson aí no último lançamento, tomaram duas milhas de bucha, velho. Concordo completamente. E só representando isso, a gente também lançou uma atriz global também. Isso antes dela ser contratada pela Globo, só que ela já tinha um Instagram de dois milhões de seguidores. Só que eu nunca tive o WhatsApp dela. Era sempre o intermediador que era o... Como que ele chama? O que fica... Acessor. Acessor dela. Eu sempre tive o contato do assessor dela e a gente nunca conversou com a especialista. Então, tipo, olha pra você ver como que tinha tudo pra dar errado e deu errado. Porque, cara, eu não conseguia entrevistar ela pra conhecer pra quem que ela tinha que vender. Eu não conseguia entender como que era o perfil que ela queria conversar com as pessoas. Meu Deus do céu. Então, eu nunca tive um call com ela. E o cara sempre fala assim, não, semana que vem a gente vai sentar com ela. Quando alguém vem atrás de mim, ah, tem uma atriz global. Fala, não, não, não quero. Obrigado, valeu. Tchau. É, porque o ego... E na época eu falei assim, porra, vou lançar... Falando de tal. Falando de tal. Dois milhões de seguidores no... Isso é muito louco, né? Porque a gente também tem o nosso lado do ego. Do ego, exato, né? Ah, lancei a fulana, a beltrana. Cara, assim... É ilusão, né? É ilusão. O negócio é dinheiro no bolso. É, exato. E eu até vou contar uma história que eu tenho com o Pedro aqui, eu não sei se ele lembra disso, mas o mercado, ele é tão imaturo ainda, né? Que a gente acha, um exemplo, que de dois milhões vai vender, mesmo a gente tendo 10, 20% ali, sei lá, 30%, e ao contrário, também acontece. Então, o Pedro, uma vez, ele estava dispensando um especialista e eu conheci o especialista. Eu sabia que ele era um especialista bom. Muito bom. Só que o Pedro já tinha me falado, ó, vou te indicar ele, mas é esse, 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 esse problema. E aí, o Pedro me indicou e eu falei, na ilusão, nossa, ele tem um monte de seguidor e tal. Ele é um cara bom, tem um produto bom, mas não tem a maturidade do mercado. Também tinha agência por trás, assessor por trás, não sei como chama isso, é um cara sócio de tudo que o cara faz. Eu não sei como chama isso no mercado, né? Ah, sim, sim, lembrei já. É, então, assim, aí eu fui, resumindo, o Pedro me indicou, eu falei assim, ó, eu já estava conversando com o cara cá, só que o Pedro me indicou, o cara falou, opa, o cara está me indicando o cara que está atrás de mim, eu já estava antes atrás dele, já tinha conversado com ele. E aí, o cara veio, sentamos, fizemos uma, duas, três, quatro, cinco reuniões, para no final ele chegar e falar assim que o percentual da agência era 17,5%, que ele era o máximo que ele aceitava, que ele queria pôr o videomaker junto, queria pôr a esposa, queria pôr não sei mais quem, a agência, e no final sobrava 17% para a agência. Então, assim, as pessoas, elas acham ainda que isso é um, como se fosse uma prestação de serviço, né? Você chegar e fazer um negócio para o cara e só ganhar aquilo ali, né? Não, mas isso aí vai do posicionamento, né? É, então. Hoje eu não sou mais agência, eu, cara, hoje eu que escolho, não sou mais escolhido, entendeu? É, mas na apresentação mesmo a gente fez, fez como sócio, se posicionou tudo certinho. Cara, eu não tenho nem apresentação, meu irmão, eu mostro o meu resultado. Quando você tem resultado, você, modo de dizer, você põe o pau na mesa e foda-se, quer, quer, não quer, tchau. Tinha resultado, tinha tudo, mas o cara tem uma cabeça tão fechada assim, tão pro, tipo assim, complemento do negócio dele. O negócio dele é, beleza, ele aparece ali, ele não estava vendo que aquilo ali pode ser o ganha-pão, o melhor, o, tipo assim, da família. Muito cacique, muito cacique para pouco índio lá. É, então, e aí a gente apresentou os números, ó, seus números podem ser esse aqui, né? Até, e o cara não acreditou, mas é isso, é pela imaturidade ainda que eu acho que ainda o mercado digital tem muito a crescer. Ah, vai mudar muito, né? É, vai mudar muito. Vai ter muita transição, essa pandemia aí acelerou muita coisa, porém também deu uma diminuída, a maioria da galera que eu estou conversando agora teve queda de faturamento. Sim, ROI menor. Por quê? Porque a grana estava centralizada, o povo não tinha onde gastar, gastava no online. Agora, abriu tudo, cara, agora a grana começou a ser pulverizada de novo. Então, cara, se você não tiver um bom produto que realmente resolva uma dor latente ali, esquece. Então, a qualidade do produto, enfim, tem um monte de fator, né? É, um monte de fator. E, ó, a gente já chegou aqui a mais de uma hora de live e a gente tem um quadro aqui, né? O Fernando está até com medo do quadro, que é um quadro novo, a gente inventou hoje isso, hein? Vocês vão ser o segundo a experimentar. A gente tem esse quadro aqui que é o ketchup com mostarda. Lá vem. Que é assim, não, é de boa, é tranquilo. Que a gente vai fazer perguntas para vocês e vocês têm que responder com uma palavra, ou sim ou não, ou alguma palavra, com uma palavra só. É, o problema desse quadro é que a gente não separou pergunta nenhuma, né? E dá aquele branco enorme aqui na frente de vocês. a gente vai arriscar, né? A gente vai arriscar ali, né? Demorou, manda a bala. Eu vou começar. O nosso quadro ketchup com mostarda, a gente não contou essa história, já contou essa história do podcast, mas é porque o Fernando, quando era criança, gostava de ketchup e eu gostava de mostarda. E a gente, um não queria gostar de ketchup com mostarda para ser meio que rival do outro, né? Então, a gente pôs esse nome de ketchup com mostarda, assim, né? Para girar tudo em torno da ideia dos gêmeos, né? Então, acho que eu vou começar com o Pedro. Eu tenho uma ideia aqui com o Pedro. Ô, Pedro, se você fosse casar, você ia casar com o Misha ou com o Luiz? Tem que ser sincero, hein? Tem que acabar com a minha sociedade, né? Mas com o Misha. Boa. Eu tenho uma com o Juliano. É básica essa daqui. Juliano, agora, nessa moda, lançamento ao vivo ou gravado? Ao vivo. Ao vivo. Boa. Boa. É, vamos lá. Pedrão, o que você prefere? É... Minas ou Campinas? Minas para beber e Campinas para viver. Boa. Pão de queijo ou doce de leite? Doce de leite. Bom, vou fazer uma pergunta agora. Érico Rocha ou Ícaro de Carvalho? Ah, Érico Rocha, né? Não dá nem para comparar. Nada contra o Ícaro. Gosto dele para caramba, mas pelos resultados, né, cara? Boa. E quem que é mais bonito, Luiz? O Torriani ou o Ladeirinha? É... Micho Menezes. Boa, boa. Muito bom. Já está bom, né? É isso aí. De quadro mostarda e maionese? É. Quétil e mostarda. Boa, boa. Bem legal. Só para dar uma descontraída para a gente dar umas boas risadas aí. Voltando às perguntas agora. Ó, esse aqui é legal. A gente já falou o jeito certo de abordar um especialista, como escolher um especialista. A gente falou um pouco ali, né? Eu queria saber, com relação ao relacionamento, cara, que eu acho que esse é um core business aí do nosso mercado. É saber escolher o bom especialista e também ter um bom relacionamento com o especialista, né? Que, querendo ou não, ele é o nosso sócio, no nosso modelo de negócio, ele é o nosso sócio, provavelmente no seu modelo também, no seu também. Então, como ter um bom relacionamento com o especialista? Mesmo que você discorde com ele em algumas coisas e concorde com outras, como construir essa relação de confiança e bom relacionamento? Cara, respeito acima de tudo, né? Graças a Deus, eu nunca tive problemas assim com os meus especialistas. Eu tento entender que nem a monja Coenha é uma senhora, né? 74 anos. Então, cara, eu tenho que me comunicar com ela de uma forma que ela entenda aquilo que eu estou passando para ela. Então, eu tenho que... É muito a empatia, né? Então, a gente se coloca no lugar, vai entendendo que nem meus sócios têm pais idosos, né? Às vezes eu mando ele e falo, cara, vai lá que você vai ter mais jeitinho do que eu. Então, a gente vai, cara, sambando ali para tudo em prol do negócio. Então, cara, a gente não tem orgulho, não tem ego. Às vezes você engole uns sapos que faz parte de qualquer negócio, né? Você engole sapos até com a sua família, então você vai engolir com um especialista também. Até com a esposa, com o pai, com a mãe, com a mãe. Então, acho que essa troca, né? Saber que a gente não sabe tudo e que a gente sempre tem algo a aprender um com o outro é o que faz toda a diferença. Boa. Assim, todo especialista, a gente está falando aqui de um modelo quase que de sociedade, independente de qual formato que é remunerado. Mas toda a sociedade tem seus atritos. É um casamento. Então, você não pode deixar os atritos e o ego das duas partes, tanto a gente que já tem resultado subir, quanto do especialista que acha que é a última bolacha do biscoito. Vai ter atritos, mas eles precisam ser conversados. Eu acho que é igual qualquer relacionamento, seja entre marido e mulher, você precisa conversar qualquer coisa que esteja saindo fora da expectativa dos outros. Então, criar essa... Colocar a expectativa na mesa, tipo, qual que é a sua expectativa hoje? Não financeiramente, mas onde você quer chegar? Os dois lados precisam estar conectados. Tipo, não adianta eu querer lançar um especialista querendo que ele alcance tanto de resultado, sendo que ele não quer aquele resultado. A matemática não vai fechar, porque ele não vai se esforçar para atingir o meu resultado, e eu vou sempre ficar frustrado, porque ele não quer chegar naquele resultado. Para ele, o resultado, 10% daquilo que você está esperando, já vai satisfazer ele. E aí, se isso não estiver, desde o começo, colocado na mesa, não vai ter futuro. Eu vou até além. Eu acho que a gente tem que sempre atualizar esse... Isso. Essa coisa de alinhamento. Expectativa. Porque, de repente, a gente começa uma iniciativa legal, já cumpriu, mas qual que é a próxima? Exato. E deixar isso sempre bem claro. É, cara. Hoje, uma das coisas que eu mais estou investindo o tempo dentro da empresa é planejamento. É estar um passo à frente. Quando você está um passo à frente, você já sabe tudo que vai acontecer no ano, por exemplo, você já supri expectativas e não pega ninguém de surpresa. Cara, a gente tem contato, muito contato com o Facebook, com o Google, com a galera interna. E a gente aprende muito com os grandes. Os caras sempre estão um passo à frente. Então, se os caras que são gigantes, nível global, se preocupam 99% com o planejamento anual deles, eles sabem já o que vai acontecer daqui a cinco anos com o business deles. Por quem sou eu para não ter um planejamento? E quando você tem esse planejamento e você coloca ele na mesa e todo mundo está a par daquilo que vai acontecer e quais são os próximos passos, você já evita muito conflito. Você não pega ninguém de surpresa. Uma coisa que eu sempre faço é criar conexões com o especialista. Desde o início. Tanto conexão de corpo, de corpo mesmo. Eu gosto de trabalhar assim, de conhecer a família, criar conexões além do negócio. Porque você fortalece uma área que é uma das mais importantes para você ganhar do outro lado. Se você não tem, eu chamo de moral, você não tem moral com aquele jogador com a camisa 10 do time. Ele não vai passar a bola para você. Eu concordo, mas não é com todos os especialistas que você vai ter a abertura. Eu não tenho essa abertura, por exemplo, com os meus especialistas. Quanto maior o especialista, menos você vai ter. Sim, com certeza. É que até hoje o que deu certo para mim é isso. Tanto que na hora do relacionamento e tal, eu que vou falar com o especialista. Coisa difícil, não. Coisa que acontece igual com o Michi e com o Pedrão, o Pedrão costa as costas do Michi, aí vai. Aí é raro esses casos, não é, Pedrão? Desde o começo ali tem uma amizade envolvida, porque o Luiz também, que é nosso sócio, a gente éramos amigos tanto que de toda a empresa, o Luiz e o Michi a gente sempre almoçou junto, o Luiz também trabalhava nessa outra empresa. Luiz Cota, beijão para você aí, estamos juntos. Eu caso com você também, Luizão. E a gente sempre, sempre tinha uma amizade antes de ter uma sociedade. Por isso que eu falo, independente da forma de ter essa sociedade mesmo, independente da forma que é remunerado, é uma sociedade e atrás da sociedade tem pessoas que precisam se relacionar, precisam conhecer. Tipo, hoje somos três casados e a gente tem um relacionamento entre a gente, e a gente gosta de colocar os três junto com as esposas para a gente conversar, a gente planeja viagens juntos, justamente para ter essa conexão de... E quem que bebe mais lá? Dos seis? Não, só eu. Só você bebe? Não, dos seis é a minha esposa. Minha esposa também bebe bastante. O Michi não bebe nada, porque ele é... Não, o Michi não bebe nada. Eu bebo... Na verdade, o Luiz também não bebe muito, ele bebe só, só dá umas bicadinhas. A Juliana, esposa do Luiz, bebe pra caramba, bebe muito. Uh, uh, ela vai entender. Mas aí, de gole mesmo, é eu e a Brenda só. E a gente bebe para os seis. Já está convidado para a festa aqui e já teve muita festa. Aqui, vocês estão vendo por trás das câmeras aqui, tem muita coisa para rolar ainda. Vamos fazer a festa da volta do presencial do marketing digital aqui em casa, chamar todo mundo. Vamos juntar todo mundo. E mais uma pergunta, o Michi joga bola mesmo ou é... Mano, ele não tem jeito que joga bola. Se eu fosse apostar... Ele não tem jeito. Fala aí. Mas assim, eu já jogo bola com o Michi desde que eu chamava ele de Maikin. E o filho da puta come bola pra caramba. Ele joga muita bola. É mesmo? Ele joga muita bola. Tanto no gol quanto na linha. No gol e na linha? Quando eu for lá, eu quero... Ele é mais goleiro, né? Ele gosta mesmo de estar no gol. E eu só fiz uma vez um gol nele. Eu sou ruim, né? Sou bem ruim. Sou peladeiro mesmo. Se fosse, ia ser zagueiro. Tipo, um altão, uma vela, assim, é o zagueiro. E aí, eu só fiz uma vez um gol nele. Que eu falo isso... Tipo, usou ele até hoje porque foi um golaço mesmo de cobertura. Ele comeu... Bateu mal na bola. Bateu borboleta, exatamente. E foi um golaço. Foi a única vez que eu fiz o gol nele. Depois eu nunca mais consegui. E na linha não tem nem comparação. O menino joga bola pra caramba. Joga muita bola. Boa, boa. Atleticano. Atleticano fanático. Os mineirinhos gostam de uma bola, né, cara? Meninos, ó, a gente tem agora o nosso último quadro que é uma surpresa. Vocês provavelmente não assistiram os outros episódios. Vocês não sabem como que é. Mas é um quadro que a gente escolhe uma música. Eu e o Fernando que a gente gosta muito de música. E os nossos convidados tem que dar uma palhinha ali, um gogozinho, cantando essa música que a gente escolheu. E assim, geralmente não são músicas assim, né? Fáceis. Muitos comerciais, assim, fáceis, né? Então a gente vai escolher uma música aqui. Eu quero que o Juliano cante. Escolher uma difícil aí. Não, vai ter que cantar. Se não cantar, a gente escolhe outra. Se não cantar, a gente escolhe outra. O sertanejo facilita, hein? Você gosta do que, Juliano? Eu sou bem eclético, velho. Só não gosto de funk. Boa, boa. Vamos nessa, então. Eu escolhi a outra, agora você escolhe essa. Nossa, eu nem pensei ainda. Não, escolhe aí, fácil. Aquelas de vídeo o quê? De vídeo o quê? É. Qual de vídeo o quê? Qualquer uma. Você que tem que escolher, né? Vai, escolhe aí. Vai pensando. Caetano Veloso, sozinho. Ah, boa. Caetano Veloso, você sabe? Às vezes no silêncio da noite. Você sabe, não é possível. Vai, vai. Não, velho, eu sou... A minha memória é muito ruim. Liga comigo, Capone, vai. Pensa numa memória ruim. Não, vamos colocar a letra aqui. Ele quer colocar a letra. Você vai colocar a letra? Não acredito, velho. Aí sim, hein? Essa foi boa. Com cola é boa. Vamos colocar a letra aqui. Nossa, mano. Vamos colocar a letra aqui que a gente canta. E o sertanejo, o sertanejo? Escolhe o sertanejo que ele vai... Não, não, não. É essa daí. Ele não sabe e vai ter que ser essa daí agora. Como chama? Sozinho. Você sabe, né, Juliano? Essa, né? Mais ou menos. Você não sabe, Juliano. Tá vendo? Você escolheu a música errada. É curto igual a dele. Ô, louco. Essa coisa não sabe, mano. Não pesquisou o avatar. O avatar não tá conectado com o produto que a gente fez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, eu sou a segunda voz aqui, velho. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Imaginem o Misha Menezes ouvindo essa música no pé do oído O antes, o agora e o depois Aê! Você é louco! É, caralho! Fechando a mim, o Pedrão ganhou o quadro até agora. Nossa, velho, foi bom demais, velho. Quanto mais ruim, melhor aqui, né? Pois é, você tá doido. Eu imagino o povo tirando o fone agora. Foi muito bom. Bom, eu vou pedir aqui, fazer aquele merchan, né? Pedir pra galera compartilhar esse episódio, né? Curtir, se inscrever no nosso canal Que isso vai ajudar a gente a crescer muito, né? Isso que ajuda a gente a crescer nesse mercado Quando a pessoa compartilha, quando ela comenta. Então, comenta aqui quem que vocês querem ver no próximo episódio Depois desse episódio fenomenal Agradecer aí, Juliano Leme Pedro Aredes Foi muito massa ter esse episódio Espero que vocês voltem aqui, né? E quem quiser seguir também Tá a rede social dos dois aí A gente vai deixar na descrição toda a rede social As nossas redes sociais Minha, do Fernando A dos meninos E é isso, é isso Mais um episódio do podcast dos Gêmeos Espero que vocês tenham gostado aí desse papo gostoso Muito obrigado Dá uma tréplica aí pra terminar vocês Pra saber o que vocês acharam Bom, meu primeiro podcast Curti demais participar Espero voltar mais vezes aqui Curti muito estar com vocês nesse tempinho aí E é isso Acho que o marketing digital é um poder A gente que tá nessa mesa aqui A gente sabe do poder do marketing digital Se você não começou Ainda tá na hora de entrar ainda O marketing digital ainda não é nem 10% do que ele pode ser Vai crescer muito ainda E com certeza Isso aqui é só um pedacinho do que esse mercado pode te proporcionar Cara, quero agradecer a iniciativa de vocês, primeiramente Nunca conversei com dois irmãos gêmeos ao mesmo tempo Já é um diferencial A oferta foi boa Só aceitei porque eram gêmeos Brincadeira Boa, boa Cara, é muito bacana mesmo Expandir esse nível de consciência pra galera Porque hoje em dia tem muita gente que fala Ah, faço marketing digital Criou uma continha lá no Facebook E já se acha que faz marketing digital Marketing digital é muito além daquilo Porém, a gente tá numa curva de crescimento exponencial muito grande E a gente tá só no topinho No início da montanha ainda Aquilo que o Pedro falou faz todo sentido Então, cara, muito legal Conhecer vocês Não conhecia Conhecer pessoalmente aí Cara, sou muito grato aí pelo convite E vamos que vamos E sucesso pra vocês aí Muito massa Obrigado pelo conhecimento passado aqui pra vocês Pra galera também E bora lá pra mais um podcast Tem alguma coisa pra fazer? Não Não? Então encerramos aqui o podcast Muito obrigado E até o próximo episódio Um abraço Valeu Fique com Deus Valeu E até o próximo episódio